Oi minha amiga linda, tudo bem? Vamos de rotina facial, hoje testando produtinhos lançamentos da abelha rainha, então já deixa o like do amor, like bem cheiroso, bem bonito, se inscreve no canal se você gosta da abelha rainha, se você tá conhecendo, se essa é novidade pra você, se você é novidade nunca ouvi falar, tô aqui ó caindo de paraquedas, se inscreve meu amor, tem playlist aqui com várias coisinhas da abelha rainha, então se inscreve, fica por aqui e bora pra essa rotina. Bom, hoje nós vamos começar nossa rotina com esse produtinho aqui que eu nem abri ainda, que é o leite de rosa, leite de rosa mosqueta da linha Rosative, já tem uma linha super completa da Rosative, agora eles lançaram também o leite de rosa leite de rosa mosqueta e nós vamos usar, já lavei a minha pele, já esfoliei, inclusive esfoliei hoje com aquele gel das marinhas que eu adoro, lavei, esfoliei e vamos testar esse daqui agora. Antes, vamos ver as promessas dele, aqui ó, lá na página 55, dessa nossa campanha aqui ó, janeiro, fevereiro e março, que já já tá acabando né, já já vem coisa boa por aí. Olha só, aqui a linha todinha da Rosative, tá vendo? Já usei tudo, tudo é maravilhoso e agora tem esse lançamento. Vamos ler as promessas dele. O carinho e o cuidado que sua pele merece, ele é para o rosto e corpo, temos que agitar antes de usar, tá? Leite de rosa mosqueta, motivos para usar. Ele limpa a pele, hidrata a pele, desodoriza, combate maus odores, principalmente nos pés e axilas, diminui a olhidade da pele e retira manjas recente no rosto. Ele tem aí 100ml, ok, e de 18,99 ele está por 11,99 essa lindeza aqui. Gente, pode passar no meio de sovaco? Vamos usar também, vamos já passar ele no meu rosto. Então, eu não passei o tônico, porque eu tô querendo usar ele. Olha, gente, ele tem aqui um cheirinho gostoso. Ó, a embalagem dele é aquela bem parecida com aquela da nossa época, né? Quem é da fase daquele rosa mosqueta tradicional, a embalagem é bem parecida, né? E parecia um leite. Deixa eu ver se o tônico parece um leite. Parece! Parece um... Não dá pra vocês verem, ó. Parece um leite. Aqui, ó. A sujeira. Vamos ler aqui atrás, ó. Ele limpa e deixa uma sensação de pele sequinha. Possui ativos adstringentes que fecham os poros e melhoram o aspecto da pele do rosto. Possui também trehalose, que ajuda a manter sua pele hidratada por mais tempo. Também pode ser usado como desodorante axilar e possui menos álcool em sua composição. Possui menos álcool. Então, ele contém álcool, mas só que menos álcool. Eu acho que menos álcool que o tradicional. Porque o tradicional tem bastante álcool, gente, eu lembro. Tem, tem bastante álcool. Ó, eu peguei um algodão aqui e vou passar no rosto o nosso rosa mosqueta. Ai, gente, que emoção. Tô voltando na minha infância, né? Que isso daqui é na minha infância. Ó, ele tem um cheirinho bem gostoso. Não é igual o tradicional, tá? É diferente. Até porque não é o mesmo produto, né, gente? Já não vamos se empolgar, né? E vou passar assim no rosto. Vamos sentir se a gente sente o álcool. Sim. A gente sente o álcool, sim. Eu tô sentindo ele, ó. Pode respirar assim, ó. Dá pra sentir o álcool, tá? Então, tem álcool, sim. Álcool avisando. Ó. Fala que ele também tira manchas da pele, né? Clareia a pele. Conforme você vai usando, ele vai clareando a pele. Ó, vou passar aqui também. Ele deixa uma sensação bem fresquinha, assim, na pele. Sabe? Refrescante. É muito parecido com aquela sensação do tradicional, gente. Muito parecido mesmo. Olha, saiu bastante sujeira. Olha, acordou o gudão? Isso porque eu tomei banho, né, filha? Acabei de tomar banho, ó. Passei em tudo. Eu gostei. Mas a pele fica bem fresquinha, assim, sabe? E ele absorve muito fácil, sabe? Absorve muito rápido na pele. Mas eu gostei, sim. Vou continuar usando. Hoje, pra ele secar um pouquinho, ó. A gente fazer assim, ó. De abanar, a gente sente o geladinho do álcool na pele. Dá pra sentir, sim. Se alguém tem irritação aí, nem usa, tá? Eu indico usar as pessoas que têm espinha inflamada, sabe? Aquelas espinhas mais inflamadas. Não passa isso, gente. Vai arder e vai piorar a espinha, tá bom? Cuidado. Pele machucada, algum machucadinho que tenha na pele, não usa. Porque ele tem álcool, sim. Bom, resultados a fundo. A gente vai ver mais pra frente, né? Vou passar agora no meu sovaco? Vou! Vou passar no meio de sovaqueira. Ih! Tá falando que pode passar no meio de sovaqueira. Então, eu vou passar. Acabei de tomar banho. Ó, tô colocando aqui no outro algodão, tá? O algodão limpo agora, tá bom? Ó, bem limpinho. Peguei logo dois. E vou passar aqui. Tá limpinho o meu sovaco, tá? Depilei, eu depilo com cera. Ó, virei. Vou passar do outro lado. Olha o geladinho, gente. Cara, gelado. Tem álcool, sim, gente. Tem álcool. Ó, passei no rosto, passei no sovaco. Como fala, tem que passar no pé. Mas no pé eu vou passar depois, tá bom? Limpo, cheiroso, com o nosso rosto da mosqueta. Gostei. Agora vamos ver, usar, né? Pra gente ver no rosto se vai tirar mesmo mancha. Agora aqui foi primeiras impressões, né? Agora continuar usando pra gente ver os resultados a fundo. Mas ele me lembrou demais aquela primeira... O primeiro rosto da mosqueta, o tradicional, tá? Me lembrou muito tudo. Mesmo do cheiro. Mas a sensação, o geladinho, o álcool. Eu também senti. Enquanto vai secando mais, né? O nosso rosto da mosqueta. Eu vou passar um creme na área dos olhos. Aquele time que eu amo. Vocês sabem da abelha também. Que ele é pra tirar pés de galinha. Eu uso ele há muito tempo aqui no canal. Tem vídeo dele aqui no canal. Eu adoro esse bonitinho aí. Esse creme para os olhos. Porque ele resolve mesmo, gente. Ele resolve mesmo. Falei que eu indico pra quem tem aí... Tá começando a juventude? 23, 25 anos. Já pode começar a usar, tá? Porque ele não faz milagre em pele madura, não. Mas ele é um creme que pra quem tem essa idade... A gente tá começando aí a pele madura. Ele vai resolver lá na frente. É lá na frente que a gente vê as coisas, entendeu? Então, eu gosto muito dele. A gente dá pra sentir o ácido, sabe? Ele tem um ácido na composição. Então, ele é muito bom, tá? Esse creme Time aqui, ó. Para pés de galinha. Ele em parada dos olhos, pés de galinha. Então, essa pra cá também, ó. Dá umas batidinhas, tá bom? E vamos para o creme final. Que é o nosso creme Time também. Reverse. Fluido. Bioestimulador. Colágeno e elastina. Regenerador facial. Uso diurno e noturno. Esse lindo aqui, ó. Tá fechado também. Vamos abrir. Na revista ele parece enorme. Quando eu peguei ele na mão, eu falei... Caraca, desse tamanho. Olha o tamanho dele. Ele é bem pequenininho, olha. Mas eu gosto, né? Porque eu tenho bastante produto. Então, quanto melhor o produto pra eu testar, melhor. Ok, vamos ler aqui na revista. Você sabe o que é um bioestimulador? O processo de envelhecimento da face inicia-se lentamente a partir dos 20 anos de idade. Acabei de falar. Para evitar danos precoces durante esse processo, é indicado o uso dos bioestimuladores. Que são o quê? Substâncias que estimulam a produção de colágeno e diminuem linhas de expressão. Bem como proporcionam firmeza à pele, evitando a flacidez, tá bom? E a promessa dele é, ele combate linhas finas de expressão, envolve a elasticidade do rosto e auxilia no fechamento dos poros. Modo de usar. Aplique no rosto e pescoço com movimentos suave, né? Para obter um efeito potencializador, primeiro, aplique o bioestimulador e deixe secar. E segundo, aplique um creme de tratamento da linha Time Reverse. Luí, do bioestimulador de colágeno e elastina, que contém 50ml, olha, pequenininho mesmo. De R$21,99, ele tá por R$14,99. Gente, R$14,99, tá muito barato, tá bom? E olha ele aqui na revista. Olha como ele parecia ser enorme, gente. Olha o tamanho, cara. Olha o tamanho. A gente é a mania de não ver o ML, né? Bom, vou usar, vamos abrir pra ver o cheirinho dele. Ai, que gostoso. Ah, cheirinho de creme. Sim. Vou passar ele, então, ó. Vou pegar, olha, ele é assim. Ele é líquido, bem líquido. Ele tem uns brilhinhos. Olha, assim, ó. Ele tem uns brilhos. Ele parece um... Ai, que cheiroso. Nossa, gente, parece perfume. Ele parece um serum. E ele tem uns brilhos. Vocês não vão conseguir ver daí. Que é muito pequenininho, mas ele tem uns brilhinhos, sabe? Ai, que delícia. Movimento suave. Isso. Ele parece mais um serum. Super líquido, sabe? Pescoço também, tem que levar. Ih, já vi que eu vou viciar nesse creme aí. Vou. Vou viciar nele. Hum, hum, hum. Ó. Assim, tudo absorve super rápido. Ele parece um serum, gente. Super fininho, sabe? Absorve rápido. Ai, gente, eu amei. É aquele tipo de creme que vicia. A gente vai ficar viciado nele. Vamos. Bioestimulador de colágeno. Vamos devolver o colágeno pra pele velha aqui, né? Vou esperar ele secar um pouquinho e vou pegar o outro creme. Mas, cara, eu já amei. Porque ele absorveu muito rápido. Não fica grudento na pele, sabe? Ele tem a textura real de um serum, sabe? Eu amei. Já absorveu tudo. Tá sequinha a minha pele. Vou lá pegar outro creme. Olha, o creme que eu tenho aqui não é da linha Time, não. É da linha Renovil mesmo. Tem saudidade, ó. Vou usar ele porque eu já tô usando ele já mesmo à noite. Então, eu vou usar esse da Renovil. Esse regenerador facial eu amei. De verdade. E pode usar de dia e à noite, né, amiga? Pode usar os dois horários aí. E é bom usar os dois horários porque o efeito é mais rápido, né? Ó. Muito gostoso. Eu amei demais. Eu tô passando um creme normal que eu já uso mesmo. E vamos dar o feedback desses dois produtos que a gente testou hoje aqui ao vivo e agora. Acabei de sair do banho e já vinha aqui e correndo, tava pra si. A gente tava ansiosa nesses produtos. Tava nos comentários de vocês. Todo mundo ansioso querendo saber. Ó. Que maravilha! E sobre esse creminho, eu gostei. Gostei muito de primeira impressão. Agora é seguir usando, né, gente? Pra gente ver. Ele realmente cumpre tudo o que ele promete. Mas tudo é tempo. Aí usar um mês todo, dois meses, pra gente poder falar a fundo. Então, fala no meu Instagram. Fica de olho nos stories aqui do YouTube também que eu vou estar atualizando vocês sobre esses produtos. Adorei esses dois produtinhos que a gente testou hoje. Os dois são pela Neia Distribuidora. Beijo, Neia. Muito obrigada. Eu amei. Dando vocês que a Neia, ela tem de região toda de Guarulhos e São Miguel Paulista, tá bom? Então, quem tiver interesse que for de Guarulhos, só chamar a Neia. Os contados dela tá aqui embaixo, tá? Só entrar em contato com ela. Caso você queira comprar ou revender qualquer produto da Abelha Rainha, a Neia tá aí pertinho de vocês. E ela entrega na casa de vocês, tá? Ela vai até vocês e entrega em mim. Entrando, gente, uma coisa muito importante aqui. Sobre distribuidoras. Vocês sabem que eu tenho duas distribuidoras aqui no canal. A Neia Distribuidora e a Vitória Distribuidora. A Vitória Distribuidora, gente, ela trabalha no Brasil inteiro. Por isso que nós temos aqui duas distribuidoras. Que se caso não atende um, atende outro, tá? A Vitória Distribuidora é o Brasil todo. E a Neia Distribuidora é mais a região de Guarulhos, mesmo em São Miguel Paulista. É caso vocês não consigam com um, consegue com a outra. Ok? E é isso, meu amor. Se vocês gostaram desse vídeo, se essa rotina, noite, que agora é noite, tá? Agora é noite. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like do amor. Comenta aqui se vocês já estão usando, já estão testando esses lançamentos da Dona Beia Rainha, tá bom? Vai no meu Instagram que eu vou postar uma foto bem bonita desses produtos. E é isso. Um beijo no coração maravilhoso da minha vida inteira. A gente se encontra amanhã. Amanhã estaremos juntos novamente com mais lançamentos aqui nesse canal. Um beijão. Até lá.